Vamos lá galera, agora a gente vai fazer o vídeo da Avenida Mauro Ramos Que é uma das avenidas principais também de Florianópolis Estamos aqui no começo dela, no Vedamar Shopping, que é a minha direita A gente vai até o fim dela basicamente A não ser que tenha algum problema no meio do caminho Mas eu acho que essa aqui deve ser uma das maiores avenidas do centro, se não estou enganado Ela começa na altura do túnel, lá embaixo, e vem até a vira-mar Ela tem bastante prédio comercial e tem alguns prédios residenciais também Esse banco aqui é o Banco Redondo, muito famoso E aqui a gente tem uma igreja É, mais pra frente ali A gente tem uma igreja, se não me engano é aquela Igreja Mundial da Graça E se você quer abastecer barato aqui em Floripa É só você vir abastecer no dinheiro E tem um posto aqui que deve ser o posto mais barato de Floripa Só que só aceita dinheiro Ó, Jesus Cristo é o Senhor Isn't that right? Of course it is Jesus Christ is our Lord Ó, esse posto aqui ó Eles estão reformando inclusive, porque Eles não davam conta de tanto trabalho que eles tinham É um posto bom Só que cara, pensa no tamanho da fila Se não fechou, vamos esfregar Depois do branquinho vai Ó, ficou assim que vai, meu querido Essa rua aqui ó, na minha direita, é Círio Luz Ela é importante também Everything is important, right, my beloved? Aqui é a Imperatriz Uma vez, tava tendo um protesto contra a Dilma Eu acho que tava aí dentro A galera fechou as portas, trancou tudo A galera queria entrar, batia, foi uma loucura E aqui na minha esquerda, desse lado de cá A gente tem o Instituto Federal de Santa Catarina O mais conhecido como IFSC Cara, é tão bom andar aqui nessa rua sem ninguém Ah, tem um amigo meu, o Dalton Que ele é professor aqui no IFSC Quando eu fiz vestibular, eu passei pra lá Mas não quis cursar E aqui foi a minha autoescola Que agora, aparentemente, é escrita Holândia Mas na época que eu fiz autoescola Foi numa autoescola que tava ali E aí, tamo na metade já Metade pro fim do Amaro Ramos Como você pode ver, tem bastante prédio Coisa comercial, né? Ó, centro executivo Mas tem algumas casas também Eu sei que esse prédio aqui, ele é residencial E tamo chegando finalmente no Instituto Federal de Educação Que tem aquele velho jargão Instituto Estadual de Educação Entra burro e sai ladrão Sacanagem, né? Sacanagem, porque eu entrei ali Talvez burro, mas não sai ladrão Aqui é a entrada principal do Instituto Que deve estar fechada Faz algum tempo já, né? E esse sinal fica piscando Posso passar ou não posso? Não faço ideia Só tem um pouco de cuidado, né? Hashtag passeio Aí aqui, ó Esse hospital amarelo Se não me engano É o hospital de caridade E ali, aquele prédio azul É o Bahia Sul Um dos melhores hospitais da cidade Mas, falou em melhor Pagamento também tem que ser melhor Galera, deixa nos comentários Os outros lugares que vocês gostariam Que eu fizesse de skate ou de moto 360 Que vai ser um incentivo Para eu utilizar mais a minha câmera E meu skate E aqui estamos chegando no fim da beira-mar Na beira-mar No fim da mar, no ramos E tem uma espécie de mini favela Assim, não chega a ser uma favela Mas, o mais perto de uma favela Seria aqui E alguns outros morros da ilha Talvez o morro do Horácio O morro do Timão Mas, esse morro aqui Fala um pouco de drogas também E é isso, galera Essa é a mal do ramos Ela vai acabar bem aqui, ó Que é na entrada do túnel E não esqueça de comentar Hashtag Querem o meu nome na torca E a gente se vê No próximo vídeo 360 Tchau Tchau